Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, videoaula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de consertes de ventiladores na prática em geral. Vou ensinar vocês como trocar a bucha dos mancais plásticos, ventilador árvore, mancais de plástico. Com essa bucha aí, com essa presilha. Vou ensinar aí a vocês aí do passo a passo. Final do expediente. Vamos aí trocar essa bucha com o colega que chegou aí e fazer essa videoaula rapidamente. Pegar aqui o tornozinho, botar mais pra cá pra vocês verem. Com a chavezinha de fenda a gente vai ter que ter essa presilha aqui, viu gente? Vira a bucha assim um pouquinho, ó. Inclina ela. E aos pouquinhos a gente destrava aqui, ó. Pronto. Puxou, saiu, ó. Bucha velha. Vamos botar uma nova. Freio do velho. Vamos botar um novo. Temos aqui já lubrificadozinho. Bucha nova. De bronze. E agora a gente só é encaixar as presilhas no passo a passo. Bota na moça e vai encaixando devagarinho. É plástico, ele entra na moral, viu gente? Sem muito esforço. Quem quiser, pode pegar uma conexãozinha, um tampão de 25. Isso aqui é uma válvula de retenção quebrada. De 25. Vou colocar aqui e ir na moça. Na moça ela já pressiona pra dentro aí. A pluma direitinho. Dá uma apertadazinha na moça. Dá uma viradinha. Aperta novamente e analisa. Que a presilha entrou. Filé Fimion. Bucha trocada no passo a passo. É aí, galerinha. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário e compartilha o vídeo. O professor Marinho está se despedindo. Fui e é nóis. Tirou. Trocou o freudo, que é principalmente. Botou a buchinha. Apertou. Colocou. Conexão de 25. Um tampão, uma buchinha, uma luva. Qualquer coisa, bota aqui no torno. Apertou, fica a filé. Olha aí, ó. Show de bola. Foi e é nóis. Dele no like. Apertou. Fui e é nóis. Olha aí. Obrigado.